Olá, nosso vídeo já vai começar. Antes, vou pedir para você se inscrever em nosso canal para ficar sabendo tudo o que acontece em Xangrande. Ah, não esquece de deixar o like ao final. É muito importante e um sinal que você gostou do nosso conteúdo. O Festival Nordestino do Agricultor, em sua 23ª edição, chegou ao fim neste domingo, dia 24. A primeira atração da noite foi o artista xangrandense Damião Duarte. Em seguida, foi a vez do MC Japão agitar o público. A gente tem grandes fãs aqui, então, cara, o show do Japão é sempre para cima. E para fechar com chave de ouro, todo mundo dançou para valer ao som da banda Bond do Brasil, a grande atração da noite. Para mim, a expectativa está sendo uma das maiores. A galera já vem me marcando há bastante tempo lá no Instagram. E eu estou aqui com o coração já batendo acelerado para subir e cantar pela primeira vez aqui em Xangrande. Para mim é um prazer enorme. E eu estou aqui com o dinheiro, tudo você. E eu estou aqui com a minha espalhação, se colocar na minha mão, o sorriso vai me olhar para mim. E depois que eu falo com a sua relação, se eu senti no nome. E gostou, faz barulho!